Bom dia, meus amores! Tudo bem? Hoje nós vamos contar a história para vocês sobre os três porquinhos. Eu tenho o porquinho Cícero, a porquinha Paula e o porquinho Prático. Não podemos esquecer do Lobo Mal. Bom, a história é a seguinte. Essa é a casa do porquinho Cícero. Ela fica na montanha. É uma casinha feita de palha. Olha, é uma bela casa, a porquinha Paula diz. É muito bacana, fala o porquinho Prático. Cícero está feliz. Obrigado, ele responde. Ah, essa já é a casa da porquinha Paula. Ela fica na floresta. É uma casinha feita de madeira. Que casa legal, Cícero diz. É uma casa incrível, de fala Prático. Paula está feliz. Obrigada, ela responde. Lá em seguida, eles vão ver a casa de Prático. Esta é a de Prático, do porquinho Prático. Ela fica na praia. É uma casinha feita de tijolos. Mas que casa linda, Cícero diz. É maravilhosa, fala Paula. Prático, está feliz. Obrigado, ele responde. E, de repente, eles vão todos brincar na montanha. Este é o senhor Lobão. Que dentes enorme. Ele está com muita fome. E o senhor Lobão está olhando os porquinhos brincando. Ah, ele olha os três porquinhos. Na casa do porquinho Cícero. Estou faminto, reclama o senhor Lobão. Olha o que acontece. De repente, cada porquinho corre para a sua casa. O senhor Lobão bate na porta da casa de Cícero. Eu quero entrar. Fala. Mas Cícero grita. Não, senhor Lobão, o Lobão vai embora. O senhor Lobão sopra bem forte e acaba derrubando a casa de Cícero. Bom, ajuda, Cícero sai correndo. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda. Berra Cícero. E ele foge correndo para a casa de Paula. A casinha de madeira. O senhor Lobão bate na janela. Eu estou mandando. Quero entrar, diz ele. Mas Paula e Cícero gritam. Não, senhor Lobo, bobão. Vai embora. Ora, o senhor Lobão sopra, 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 derruba a casa de madeira de Paula. Ajuda, ajuda, precisamos de ajuda. Berra, Paula e Cícero. Eles fogem correndo para a casa de prático do seu irmão. O senhor Lobão sobe no telhado. Agora eu vou entrar, ele avisa. Mas prático, Paula e Cícero gritam. Não, seu Lobo, bobão. Vai embora. O senhor Lobão sopra, 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 até ficar sem ar. Mas a casa de prático é de tijolo. E ele não consegue derrubar. E ele, ah, 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 os porquinhos riem dele. O senhor Lobão, agora, entra pela chaminé. E vocês nem adivinham o que acontece. Ele cai direto na brasa quente. Ai, ai, ui, ui, ai, ai. Lobo, o lobo sai chorando. O senhor Lobão foge correndo. Os três porquinhos dão uma risada. Ha, 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 eba. Eles comemoram. Estamos salvos. E eles nunca mais viram o seu lobo bobão. Certo? Essa foi a historinha dos três porquinhos. Aguarde um minutinho que agora a tia vai falar sobre as atividades. Beijo.